Olha, feijãozinho desboiado na hora, tá com quanto preço, amiga? 8 reais na promoção Acho que a semana passada tava 10 reais, né? 10 reais, tipo Hoje baixou? Hoje baixou, gente, 8 reais, ó Na promoção, desboiado na ponta do dedo aqui Feijãozinho de corda, vem dar um desse feijão, amiga A gente tem que mostrar já O da Beiração Francisco, o do Serra das Varas, né? Pois é, olha aí, ó Um assimzinhozinho aqui, muito feijão de corda verde aqui Desboiado no dedo Feijãozinho de São Miguel